Vou aproveitar que a minha avó tá ficando especialista aqui nessa pamonha de cuscuzeira, eu vou passar o café desse mês que chegou aqui da Vero. Olha que coisa linda, lá do sítio do alto. Super curiosa pra provar esse café, tava aqui lendo a descrição ó, corpo ligoroso lembrando ameixa em calda. Diferente. E ainda veio aqui um canudinho de bambu da Vero. Chegou aqui também, que a Dulce lhe mandou, a campanha dela com a Raíssa Leal. E aí veio aqui as gominhas e um potinho com vários recadinhos pras pequenas gentilezas do dia a dia, pra gente praticar. Vou tirar aqui ó, olha lá que a velhinha tirou a gentileza dela. Pra quem que você vai ligar? Eu? Deixa eu tirar a minha aqui, deixa eu ver. Uma simples conversa pode mostrar o dia de uma pessoa. Aproveite para conversar com alguém no transporte ou em estabelecimento que visitar. Gente, eu falo pra caramba, se eu for fazer isso eu vou ficar o dia inteiro conversando. E aqui agora da cozinha da Vandinha, olha que coisa linda. tá? Vamos ver. Chegou. Calma que eu vou abrir. Agora sim aberto, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, que dia 10 de julho, vai fazer quatro anos que a padaria foi aberta. Tô curiosa para saber como vai ser a comemoração. Agora vou aproveitar aqui com meu café. Tchau.